Os grandes jornais, revistas e canais da televisão agem como um verdadeiro partido político da direita, serviço do PSDB. De que a imprensa brasileira deveria assumir categoricamente que ela tem um candidato que tem um partido e que falasse. Seria mais simples, seria mais fácil. O que não dá para as pessoas ficarem vendendo uma neutralidade disfarçada. O jornal Estado de São Paulo, em editorial neste domingo, declara apoio formal ao candidato tucano José Serra. O jornal afirma que Lula é um mau exemplo. Pelo contrário, a gente não está numa democracia, então todo mundo tem que respeitar. Eu não acho que seja má exemplo, não mesmo. Acho que ele, entre outros presidentes, acho que ele deu um grande passo para o Brasil, para o destino brasileiro. Para mim ele foi o melhor presidente, não tenho dúvida. Outro candidato muito atacado pelo partido da imprensa golpista é o vereador de São Paulo, Netinho de Paula, que segundo as pesquisas, tem grandes chances de se tornar o primeiro senador negro do Estado. E aí os caras colocam no jornal que eu sou um ladrão. Eu briguei com a minha mulher, ela perdoou, nós resolvemos o nosso problema e para eles, esse cara é um agressor, colocaram no jornal de uma mulher que eu discuti no aeroporto, nós tivemos uma discussão porque eu não pude embarcar, não pude embarcar, e discutir, mas eu estou falando com a senhora, ela falou, não pode fazer isso, é você não grita comigo, começou, a mulher começou a gritar, foi na delegacia, deu queixa, eles falaram que eu agredi a mulher também. Recentemente eu e a Matilde pudemos assinar um artigo com outras companheiras que assinaram também, dizendo que as feministas estão votando e apoiando o Netinho de Paula, né, enfrentar uma questão que é muito importante para as mulheres. A gente tem uma contribuição muito interessante para esse país, além de comprar iogurte, além de comprar CD, DVD, pirata, enfim, a gente quer participar, participar integralmente da cultura, da política, da construção do país nas suas mais diversas áreas. O Estado de São Paulo, especialmente, que é um Estado extremamente conservador e que tem um mundo político conservador, ele não vai ter nenhum pudor de ir buscar qualquer tipo de recurso, por mais baixo, por mais leveano que seja, para tentar derrubar o homem negro que ousa ser senador. Só que esse negro será senador que o povo assim quer. Baixaria em tempos de eleição não é novidade. Quem não se lembra do último debate entre Lula e Collor, que estava empatado em 1989, quando a Rede Globo manipulou a edição para prejudicar Lula e Collor ganhou a disputa para depois sofrer impeachment? Em 2006, Lula disputava a eleição com folga. Tudo indicava que ganharia do tucano Geraldo Alckmin no primeiro turno. Até que três dias antes da eleição, em 29 de setembro, o Jornal Nacional decidiu omitir a queda do avião da Gol, ocorrida às 13h30 da tarde, por conta de uma colisão com o Jato Legacy, para exibir notas de dinheiro apreendidas pela Polícia Federal, que seriam usadas na compra de um suposto dossiante tucanos. Mesmo sem provas, o factóide provocou o segundo turno. As classes dominantes têm recorrido ao golpe midiático, através dessas campanhas, dessas calúnias e das tentativas de desestabilizar o governo democrático e progressista do presidente Lula e a campanha também democrática e progressista da candidata Dilma Rousseff. Eu penso que o único antídoto, a única forma que nós temos para contra-atacar, para reagir, é levar o povo e a militância às ruas, nesses dias que restam, da campanha eleitoral, para criar um ambiente favorável à vitória definitiva da candidata Dilma, já no primeiro turno, para que o Brasil continue abrindo o caminho do progresso, da democracia e das reformas estruturais.